C, C e aqui se tem um espaço. Por que tem um espaço? Porque senão ele confunde e usa o CC como comando. Tá bom? Aí se tem um espaço, oi? Esse aí, o que que dá a esse aí? Esse aí vai dar essa aqui. Essa é a sigília. Tá bom? E você deve lembrar que aqui ele tem um espaço. Se eu quiser adiar a nossa sigília maiúscula, C, tá bom? Até aí, então tudo bem? Vemos os tamanhos das letras e aqueles comandos textbf, underline e textit. Que, como eles falam, o que que eles fazem? Colocam as letras em negrita, ou colocam em sublinhão, ou colocam as letras em itália. Tá bom? Vemos as listas, numeradas, não numeradas, descripções. Tá? E a gente chegou até o ponto de incluir uma imagem no documento. Só que a gente inclui a imagem, ficava feia, grande, não sei o que. E aí a gente falou. Vem, mano? Que que nós vamos fazer agora? Vamos tentar dar um jeito das imagens. No comando, para incluir as imagens, que é incluir graphics. Primeiro, para usar o comando de incluir graphics, a gente tem que usar o pacote graphicsx. Existe. Vocês sabem que é isso? Bom. Imaginem que existe. Imaginem, não. Existe o comando graphicsx. Graphics, assim. Esse pacote existe, ou existia. E aí, quando começaram a aparecer aqueles formatos de imagens novos, tipo JPG, PNG, JP, que vocês falam. PNG, aí eles tiveram que atualizar o pacote. Então, criaram o gráfico X. Então, sempre vamos usar o pacote graphicsx, e para incluir a imagem, vamos usar esse comando. Incluir graphicsx, no nome do arquivo. Que eu falei, não sei se falei, que a gente vai copiar as imagens, na mesma pasta que o documento texto, para não ser tudo mais fácil. Então, quem que eu posso mostrar no arquivo, que já tem a imagem incluída. Com um coelho bem grande. É, tudo bem. Esse aí está muito grande. Mas, esse é o que eu queria. O que acontece aqui? Iiiiih, esse tal. É, o que é legal. Sempre tem uma que é muito grande. Aí, a gente, o que é que eu vou fazer agora? A gente não sou opção nenhuma para agitar o tamanho da imagem. A gente não fez nada. Isso aí. E a gente vai fazer isso agora. Primeiro. A gente poderia fazer como? Eu vou parar isso aqui, e vamos entrar no comando, incluir graphicsx. Tá bom? Vamos usar aqui. Incluir graphicsx. E vocês fizeram isso aqui. Não foi isso que fizeram? E aí, aconteceu aquilo. Imagem gráfica, tudo isso aí. Agora, a gente poderia usar algumas, algumas, e isso não é isso aqui. Alguma dessas opções para disminuir o tamanho da imagem. Qual é que você usaria? Qual é a opção que Clarice usaria? Para permitir o tamanho do artigo. Qual? A primeira. Essa aqui. Isso tá ótimo, Clarice. O que Clarice faria? Clarice faria? A escala também não dava certo A escala não dava E como que iria usar Guido Guido igual Tá? Essa é o que talvez eu faria E Tocar uma agulha Poderia ter feito Qual é o problema Com esse comando? Pode testar E me falha qual é o problema? Sim 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 Esse aqui falava que não funcionava Esse aqui não sei Onde? 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 Não Não Isso aqui é a opção É sempre concheio Sempre conchegue, quando são funcionales, são sempre conchegue. Não funciona. Lembra que eu tenho que colocar a extensão. Se não, não funciona. Finalmente, eu faço isso. Vou completar o contato, ele completa o número do arquivo. Isso é importante. Quando você for configurar o arquivo do texto, a extensão é importante. O que é que eu falo aqui? Não, aí não para o outro. Isso. De fato, não. Então, você está pensando bem. E incluir o gráfico, se você não fala para ele o arquivo que ele tem que incluir. Não, lembra da background. Sim. Aqui. Vai sair. Ok. Ok, ok, ok. Ali. Vamos, ok. Ok. Como se você quer, vamos aqui. Aí eles já falaram. Ok. Você está falando que ele queria... Não veio para ele. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Qual é o tempo? Não falou o tempo para ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.